Olá, eu sou a Selma Monteiro aqui do canal Selma Monteiro Crochês. O vídeo de hoje vai ser um vlog de produção, onde eu confeccionei aqui essas peças apenas com sobras de barbante que eu tinha aqui no ateliê. Já faz um tempinho que eu tenho esses barbantes aqui que eu confeccionei essas peças, é o barbante número 6 e esse que eu estou utilizando é o barbante da Eco Brasil, tá? E número 6. Essa cor é o Havana e aquele ali é o café, marrom café, tá? E eu vou mostrar aqui essas peças, pra quem ainda não viu e quiser confeccionar, eu vou deixar o link com as videoaulas que eu tenho aqui no canal. E essa aqui é uma peça que é a primeira vez que eu estou fazendo, não é a minha videoaula, mas eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo, o passo a passo, tá? O link com a videoaula que eu segui pra fazer essa peça que vocês vão ver que ela é muito linda, tá? Então, eu vou abrir aqui pra vocês verem essa peça e também vou mostrar essas outras que eu confeccionei aqui, tá? Eu espero que vocês gostem de acompanhar mais esse vlog e também se inspirem pra fazer trabalhos assim. Então, o primeiro que eu estou pesando aqui pra vocês verem é o porta-copos, tá? Esse trabalho, ele é bem fácil de ser confeccionado e tenho aqui a videoaula no canal, vou deixar aqui na descrição do vídeo. E gasta pouco também pra ser feito, olha, 25 gramas nesse barbante número 6. Pra trabalhar esse porta-copos, eu usei a agulha número 4, tá? Eu deixei aqui duas agulhas porque eu trabalhei nessas produções, eu trabalhei com essas duas numerações de agulha. Esse aqui eu trabalhei com a número 4, tá? Então, esse é um trabalho bem rápido de ser confeccionado e eu tenho certeza que vocês vão gostar de fazer. Eu coloquei aqui na balança, esse trabalho, ele é um puxa-saco, é um modelo bem fácil de ser feito. Se você ainda não viu a videoaula e quiser fazer, eu também vou deixar na descrição aqui do vídeo, tá? Ele tá dividido em duas partes, mas... O vídeo tá dividido em duas partes, mas ele é muito fácil de ser feito, tá bom? Então, muitas pessoas já fizeram e gostaram bastante de confeccionar esse trabalho. Então, se você ainda não viu e quiser fazer, olha, ele fica bem bonito. Esse aqui, ele ficou com 202 gramas, tá? Esse marrom, ele ficou um pouquinho mais pesado. Eu também trabalhei com a agulha número 4. Na videoaula, eu trabalhei ele com a agulha número 3,5, tá? Mas esses dois que eu confeccionei agora, eu achei, eu quis testar, fazer com a agulha número 4, gostei bastante também, tá? Porque eu já disse aqui que meu ponto é bem apertado, então, eu comecei a trabalhar com a número 4 e tô gostando bastante de trabalhar com ela também algumas peças, tá? Então, esse pesou, esse marrom, ele ficou com 202 gramas. Agora, esse outro aqui que é o Havana, eu vou mostrar aqui pra vocês o peso. Então, deu uma diferença de peso, porque esse aqui eu acho que ele é um pouco... Talvez o barbante seja mais leve, né? Não sei, sei que deu uma diferença, mas ele ficou com o mesmo tamanho, a mesma quantidade de pontos, tá? E esse ficou pesando 195 gramas, tá? Agora, eu vou abrir pra vocês verem e vou passar também a medida que ele ficou. Então, olha, eu pus aqui a fita métrica pra mostrar pra vocês, olha, daqui da pontinha do picô, daqui onde a gente pendura, aqui, olha, aqui é onde a gente pendura, eu ensino na videoaula como fazer aqui, olha, onde a gente pendura, o puxa-saco, e aqui, olha, da pontinha desse picô até aqui, até essa outra ponta, opa, caiu aqui. Então, ele ficou com 48 centímetros, tá bom? De comprimento. E na largura, ele ficou com 19 centímetros. Deixa eu pegar aqui que caiu. Então, a largura, olha, ele ficou com 19 centímetros, quase 20 centímetros, tá? Na videoaula, o da videoaula, ele ficou aqui com 19 centímetros. Como eu trabalhei com a agulha número 3,5, então, ele ficou um pouco mais fechado, vamos dizer assim, tá? Mas, ficou com um pouquinho diferente só do da videoaula, porque eu trabalhei, então, com a agulha número 4, como eu falei pra vocês. Então, eu também fiz aqui nessa cor, que ficou bem bonito esse Havana, né? E a videoaula, então, eu vou deixar aqui pra quem quiser confeccionar também, tá? E agora, eu vou mostrar outra peça, que eu acho que vocês também vão gostar, porque ficou muito lindo. Então, eu já pus aqui a peça na balança, ela ficou pesando 138 gramas. E, no meu ponto, tá bom? No meu ponto, eu vou mostrar, então, como que ela ficou. E é um suplá, tá? Eu vou abrir aqui, aí vocês vão ver que lindo que é. Então, esse é o suplá, que eu confeccionei pela aula da professora Luisa Dilugue. Quem ainda não viu e quiser fazer, vou deixar também aqui na descrição desse vídeo. E ele ficou com um tamanho muito bom. Ele ficou, dessa pontinha do picô até aqui, ele ficou com 48 centímetros no meu ponto, tá? E eu confeccionei com a agulha 3,5, esse aqui. E, na largura, ele ficou com, nessa parte aqui, ele ficou com, deixa eu ver aqui, com 38 centímetros. Dá até pra ficar, fazer um centrinho de mesa, né? Porque ficou bem, bem grande, né? Olha como ficou lindo esse trabalho. Muito lindo, né? Bom, então, esse é o suplá, queridinho, do momento. E vou deixar aqui, na descrição desse vídeo, também, a videoaula lá da professora Luisa Dilugue. Pra quem ainda não viu e quiser fazer, vou deixar também aqui na descrição desse vídeo, tá? É um trabalho que fica bem bonito. E, como vocês viram, ele fica num tamanho muito bom, né? E, essa, então, foi as peças que eu confeccionei por aqui, né? Essa pequena produção que eu vim trazer aqui pra vocês se inspirarem. E, inspirado, então, nesse trabalho da professora Luisa Dilugue, eu confeccionei aqui esse porta-copos. Se vocês quiserem, eu posso trazer, então, a videoaula pra vocês desse porta-copos, pra acompanhar o suplá desse que eu mostrei aqui pra vocês. Aqui é o primeiro que eu fiz pra ter uma ideia de como confeccionar, então, esse porta-copos pra fazer aqui, olha. É, compor aqui o conjunto com o suplá, tá? Então, esse foi o vlog de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar aqui mais esse vlog e também se inspirem pra fazer trabalhos assim. Pra quem ficou comigo no vídeo até agora, eu deixo aqui o meu muito obrigado. Se você já é inscrito aqui no canal, também deixo aqui o meu agradecimento. Se você ainda não for inscrito e quiser se inscrever, também vou gostar de ter a companhia de vocês. E lá no Instagram, também, se quiser me seguir por lá, vocês vão encontrar... Sempre tô colocando fotos lá também, dos trabalhos. E vocês vão me encontrar por lá como selmamonteiro98, tá? Então, eu espero que vocês se inspirem nesses trabalhos e até breve quando eu vou trazer mais um vídeo aqui pro canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.